Olá, salve, salve, mais uma edição do Radar entrando ao vivo através do sinal digital da TV E simultaneamente pelo nosso site, então bora para mais uma semana que está só começando com muita música e informação E junto comigo, Liz de Bortoli, tudo bem Liz? Tudo certo, Domício, boa tarde a todos Hoje no programa a gente vai ter a agenda de eventos para a semana Temos também uma entrevista para falar sobre o ciclo de música e política E fazendo a trilha sonora desta edição, temos aqui o Duo Sigma 7 aqui nos nossos estúdios Vamos de som, pessoal? Hoje eu não vou mais sorrir Depois que te ouvi dizer Que a vida não faz mais sentido E as coisas não têm mais cor Pra que fingir ser forte? Você sabe tanto quanto eu Que a vida não quer mais nós dois Aqui Por isso Eu também vou achar É melhor assim Eu não quero mais pensar Vou me distrair Sozinho por aí E você não vai mais me ver Sorrindo outra vez Sorrindo outra vez Hoje eu sei que vou sentir Aquela sensação ruim A mesma dos meus outros dias Desde que o amor se me riu A noite é pior A noite é pior A noite é pior Os pensamentos vêm Sem deixar Minha cabeça descansar E assim Eu também Eu também vou achar É melhor assim Eu não quero mais pensar Vou me distrair Sozinho por aí E você não vai mais me ver É melhor assim Eu não quero mais pensar Vou me distrair Sozinho por aí Você não vai mais me ver Sorrindo outra vez Sorrindo outra vez Sorrindo outra vez É melhor assim E eu não quero mais pensar Vou me distrair Vou me distrair Sozinho por aí Você não vai mais me ver É melhor assim Eu não quero mais pensar Vou me distrair Sozinho por aí Você não vai mais me ver Sorrindo outra vez 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 Aqui comigo hoje Guto Leite, Cida Pimentel Para falar então Para falar do ciclo De música e política Que vai acontecer Na Casa de Cultura Mário Quintana Gente, como é que surgiu Essa proposta então É assim, ó Apareceu na Casa de Cultura Para trabalhar com a gente Porque primeiro Eu quero explicar uma coisa A Discoteca Pública Naturren Habita aquele prédio Antes do prédio Ser Casa de Cultura Mário Quintana Esse é um evento Da Discoteca Pública Naturren Apareceu para trabalhar comigo Eu sou diretora da discoteca O Zé Fernando Que ama música como eu E eu disse A gente tem que Ressignificar A palavra da moda Mas vamos Ressignificar essa discoteca Vamos fazer a juventude Entrar aqui Ver que a gente tem O maior acervo Do estado de música De música do país inteiro Temos discos raríssimos Para atituras incríveis E aí, claro Que a gente pensou no Guto Que é a maior autoridade Em fazer essa interface Entre os jovens e a música De uma maneira não careta Fala aí, Guto E um pouco foi isso também O Zé começou a frequentar Os cursos lá na URG Junto com a Liz também Que fazia a cadena E a gente falou Vamos fazer alguma coisa E o Zé falou com a Cida E a gente pensou Bom, e um ciclo de audição Comentada E aí foi muito impressionante Também a generosidade Dos convidados Entramos em contato Assim, olha É um ciclo E tal Nenhum deles perguntou Mas e o cachê? Não Vamos, claro Espaço público Legal Todos eles aceitaram Prontamente E a gente ia conversando Também com a Cida Cida, o que você acha do disco Ela falou Não, beleza Beleza E a coisa foi ganhando Um corpo assim Que a gente não imaginava Mas estamos bem felizes Com esse corpo Bem legal E quem são então Os convidados Já que você já falou dele Alguns, né? Não precisa falar todos Mas alguns convidados Dos discos que eles vão comentar Na quinta-feira tem o Luiz Augusto Fischer Com Transa Depois tem o Arthur de Faria Com Clara Crocodilo Na outra quinta Aí tem a Fernanda Bastos Com Sobrevivendo do Inferno Depois o Roger Lerina Salvo engano Com Cicos e Molhados Depois a Cláudia Laitano Com Alucinação Depois tem o Luiz Maurício Azevedo Com Kaido of Blue Depois o Demetrio Xavier Com Atalhau Pajupanque E terminamos com o Chico Buarque Comigo, Construção Para o pessoal então se interar Eu sei que vão ter alguns Algumas quinta-feiras Que vai ser num lugar Outras em outro Não, a primeira quinta-feira Vai ser na Sala Carlos Carvalho Porque a gente imagina Que a primeira quinta-feira Vai ser uma galera E o teatro Luiz Cosme Ele tem só 90 lugares Então a primeira vai ser Na Carlos Carvalho E as demais Mesmo que as pessoas fiquem em pé Vai ser no nosso teatro Da discoteca pública Porque eu quero que as pessoas Conheçam aquele lugar incrível Que bacana Para o pessoal ficar ligado Então, quintas-feiras A partir de que horas? A partir das sete, é isso? A partir das sete horas E é perfeito Porque é no centro Uma parte super segura do centro Porque rua ocupada É rua segura Aquela parte da rua da praia É ótima E eu convido a todos Que apareçam lá E deem o prazer De conversar com a gente Sobre música E sobre política E sobre as épocas Porque nada é Mas é que é uma viagem No tempo Com certeza E a própria coisa De ouvir o disco Que é uma coisa Que a gente conversava Muito no curso E que se perdeu A gente vai ter essa oportunidade A gente ouve hoje Só o áudio Agora nós vamos ouvir um disco Ver o que o artista Quis colocar primeiro O que quis colocar depois Essa magnitude do disco Eu acho que a gente Vai conseguir recuperar um pouco E a época que ele foi elaborado E como ele foi feito A história das pessoas O disco é uma coisa viva E a gente vai celebrar A vida do disco E vocês planejam Mais ou menos Quanto tempo De duração De cada audição comentada O tempo de um disco É Eu acho que a ideia Era um pouco assim De ser em torno de duas horas Duas horas e pouco Com um pouco de conversa Mas vamos ver Como é que segue a conversa Porque assim A gente tem que ver O que as pessoas querem O que elas pretendem Porque é uma conversa viva Ela não tem limite Ela tem hora para começar E a hora de acabar É quando acabar a curiosidade Porque se a curiosidade continuar A gente faz outro ciclo Perfeito Maravilha Então aqui comigo Cida Pimentel Guto Leite Muito obrigada pela entrevista A gente que te agradece imensamente E o radar vai agora Para um rápido intervalo A gente já volta A gente já volta A gente já volta A gente já volta A gente volta A gente volta Você vai Pode sua melhor roupa Hoje vai ter rock'n'roll As garotas estão se preparando Para a ficção A cerveja está gelando no congelador E o testosterona em alta, baby, para a curtição É proibido dizer não Aqui é tudo de pensão Esqueça a ética e a moral Você vai ver Esse é meu estilo rock'n'roll Eu quero uma vida rock'n'roll Bota sua melhor roupa Hoje vai ter rock'n'roll As garotas estão se preparando para a preguição A cerveja está gelando no congelador Testosterona em alta, baby, para a curtição É proibido dizer não Aqui é tudo de pensão Esqueça a ética e a moral Você vai ver Esse é meu estilo rock'n'roll Eu quero uma vida rock'n'roll Tudo que eu preciso é do rock'n'roll Eu quero uma vida rock'n'roll Tá aí então com a gente aqui no radar do Sigma 7, né? Marcos Delfino na voz e no violão E Ted Justo, então, no violão Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo certo, tudo tranquilo Bem-vindos ao radar Obrigado Mais uma vez, né? Mais uma vez, a gente já veio algumas vezes aí já Que bacana E esse formato duo é uma novidade do grupo? Ou vocês estão se apresentando assim? Na verdade, a gente está reformulando a formação da banda, né? Então a gente está fazendo algumas coisas desse formato voz e violão A gente fez um clipe, a gente regravou uma música de 2006 Chamada Sorrindo Outra Vez, que foi a primeira música que a gente tocou aqui E a gente está fazendo esse pequeno passeio, né? Para, digamos, se recolher para tentar voltar com tudo Com banda, com grupo Já tem pessoal, né? Mas a gente está tentando se recolher agora Para fazer toda essa... Uma base de novo para poder sair lançando coisas novas aí E o clipe foi lançado agora em janeiro dessa música, certo? Isso, foi lançado em janeiro É uma música que muitas pessoas pediam no show E a gente acabava... Pediam no show, mas como nós não tínhamos registro, né? Então daí era um pouco mais complicado as pessoas ouvirem Então a gente resolveu fazer esse videozinho para saciar o público Bom, e lá em 2015, se eu não me engano, vocês tiveram três indicações ao Grammy, certo? Sim, certamente Nosso disco, Uma Balha e Uma Chance Que tem essas canções que a gente tocou agora Essa agora, Vida Rock and Roll Foi pré-indicado, né? A gente foi pré-indicado para três categorias Foi um disco que nos trouxe muita alegria Também nos abriu muitas portas, né? E a gente fica muito contente com o resultado que ele atingiu aí E agora a gente pretende lançar coisas novas aí Pois é, tem algum plano de disco para esse ano? A gente está com uma ideia de... Não, a princípio a gente vai compor mais algumas coisas Até porque a gente sabe que precisa ter um mínimo para poder lançar algo Um mínimo EP, assim Então a gente tem muitas ideias, muitas coisas base Que daqui a pouco vão virar canções Em breve E quem são as inspirações de vocês na hora de compor? Inspirações são variadas, assim A gente gosta muito do rock nacional Assim como também respeitamos aqueles grandes clássicos do rock and roll mundial E a gente tem uma inspiração muito... É muito grande, né? É muito vasto a nossa gama Exatamente E o que vocês podem trazer de agenda? Estão com shows marcados? Como é que está a agenda de vocês? Não, como a gente está nesse período assim mais fechadinho, né? A gente por enquanto não tem nenhuma agenda de banda Nem do duo que a gente faz, né? Então a gente precisa estar fazendo mesmo para ir divulgando a banda, assim De modo geral, como as coisas que a gente vai fazer ainda, né? E para o pessoal em casa que ainda não conhece a banda Que está conhecendo aqui agora Vocês estão nas redes sociais? Dá para encontrar vocês? Sim, pode encontrar a gente no Facebook Normalzinho, página ali, Sigma 7 E no Instagram também, a gente está ali YouTube também Temos um canal, Sigma 7 O clipe está no YouTube O link está tudo lá E o clipe também O clipe também está lá Tem dois clipes oficiais Bacana Então vamos seguir com mais música Antes a gente tem que se despedir, né? Domício Sim, claro Esse salve-salve final do programa de hoje Lembrando que amanhã a gente volta com mais um Radar ao vivo A partir das 18 horas Amanhã somente Liz em voo solo aqui A partir das 6 horas da tarde Mas a gente encerra com um pouquinho mais do Sigma 7 Fazendo a sua versão acústica Hard Rock Acústico A galera pode conferir as versões diferentes também lá A galera pelas redes sociais Mas aqui fica mais uma versão em duo do Sigma 7 E a coisa que a gente fecha o programa de hoje Bota de som Valeu Você caminha por estradas estreitas E sendo osas Elas te levam a mil destinos Você não sabe em qual entrar O asfalto quente distorce o teu horizonte Parecendo uma miragem Assim já não dá pra confiar Já é hora de voltar Passos em falso vão te fazer errar Já é hora de voltar Passos em falso vão te fazer errar Passos em falso vão te fazer errar O asfalto quente distorce o teu horizonte Já é hora de voltar Passos em falso vão te fazer errar Já é hora de voltar Passos em falso vão te fazer errar 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 Já é hora de voltar Passos em falso vão te fazer errar Já é hora de voltar Passos em forço vão te fazer errar Oh yeah, oh yeah Vão te fazer errar Você caminha por estradas estreitas e siluosas Elas te levam a mil destinos